Boa tarde galera, nesse vídeo eu vou falar sobre a temática daquele vídeo daqueles dois meninos homossexuais e que foi, virou polêmica à toa, né? A direita chamando, invocando a questão da ideologia de gênero. A esquerda questionando esses valores, né? Eu tenho um meio termo, por exemplo, quando eu vi aquele vídeo, eu me choquei porque são duas crianças se relacionando em um relacionamento sério. Independente se é gay ou se fosse um casal hétero, mas quanto aos meninos serem gays, isso não me chocou, né? É uma realidade, tem pessoas que preferem se relacionar com pessoas do mesmo sexo, isso é uma realidade. Enquanto alguns comentários falaram que, e se o menino mudar de ideia? Primeiramente, se essa criança, principalmente o menino de 12 anos, vier se relacionar com uma mulher e mudar de ideia, isso vai significar o quê? Que ele não é um gay, provavelmente dito, mas um bissexual. Porque são aquelas pessoas que se relacionam tanto com homens como com mulheres, né? Sente prazer pelos dois sexos, em termos técnicos. Mas, enquanto não me chocou no quesito seguinte, uma pessoa até mais nova do que esse rapazzinho já tem capacidade de entender qual vai ser o gosto dele, preferência dele, né? Por exemplo, vou falar o meu caso, por exemplo, eu sou hétero, quando eu tinha que fazer a terceira série, tinha uma garotinha que cheguei até, tipo, ter uma paixãozinha aguda por ela, né? E, como todo menino tímido daquele período, não consegui realizar. Até sinto falta, queria ver essa garota hoje em dia, porque eu devo, devo pensar, penso, que ela deve ter se tornado uma mulher muito linda. Porque já era linda quando criança, o quê que eu quero dizer? Se uma criança de nove anos já sabe que a preferência dela é o sexo oposto, uma criança de doze anos, ela tem a concepção de que gosta de, que seja homossexual, que gosta de homem, né? Nesse quesito. Onde está o erro nisso? De quem filmou, de quem expôs tanto aquela criança de doze anos, como o menino mais velho, que é o namorado dela. E, nesse quesito, galera, ninguém tem nada a ver com a vida das pessoas, não. Se quiseram se relacionar, fica a cargo desses meninos. Mas, esse conservadorismo hipócrita que toma conta do Brasil, é doze, né? Se, eles seriam capazes de perseguir Jesus Cristo de novo, porque Jesus Cristo, é, era um cara que perseguiu o sistema. E, por isso, foi, aconteceu o que aconteceu. É isso, galera. Espero que todos gostem. Comentem aí. Deu joinha, deu joinha. É, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. E confirme, se, ah, deu joinha. Se não gostou, deu joinha, confirme lá. Não interfere nada no canal. E, falou. Não, 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 não.